Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Para isso você tem que se inscrever no nosso canal, por favor. Obrigado, ative também o sininho, curta, comente e compartilhe, tá certo? Neste vídeo trataremos da Magazine Luiza, ela fez um pedido pessoal, a fonte Assumo Notícias, é artigo de Eduardo Vaz, ela fez um pedido, dona pede vá para a nossa loja, por favor, veja a reação do mercado. E aí gente, gente, você acha que isso foi bom para a empresa? Coloca aí nos comentários. Dona do Magazine Luiza citou crédito pré-aprovado para quem já é cliente da varejista. A empresária Luisa Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, MGLU3, também chamado de Magalu, a empresa, gravou e divulgou um vídeo que pede aos clientes vão à loja, por favor, e cita que a varejista terá crédito pré-aprovado para clientes. Além desse vídeo, pessoal, eu vou deixar para você como bônus mais duas telinhas no final para você se aprofundar em educação financeira e investimentos, tá? E vou lhe propor um desafio no final do vídeo, tá certo? Vamos ver se você consegue vencer esse desafio. O Vi, voltando ao texto, o vídeo teve uma repercussão relativamente negativa entre analistas de mercado e especialistas. As ações do Magazine Luiza, contudo, sobem 4,78% no intradia. No acumulado nos últimos 12 meses, os papéis MGLU3 caem cerca de 88%. É muito, né, gente? Inclusive, temos vários vídeos sobre a Magazine Luiza. Os inscritos pedem muito para a gente fazer. Pode procurar aí no canal, tá? Inclusive, com análise dos fundamentos da empresa. Voltando ao texto. Se tem vontade de comprar computador, filho ou TV para assistir a Copa, panelas, brinquedos, é só procurar uma das lojas e mostrar esse filme para o vendedor. E a linha de crédito será no carnê. Lembra o carnezinho gostoso? Tem prestações que você pode pagar e ele ainda vai dar descontinho nos juros. A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido. Tenho certeza de que você vai ficar. Nós acreditamos em você. Diz Luiza Trajano no vídeo. Então, realmente, ela... Não sei, pessoal. O que vocês acham? Isso foi bom para a empresa? Talvez denote algum tipo de informação que ela tenha, que não foi passada para o mercado. É uma pergunta. Será? Será que ela tem uma informação que não foi passada para o mercado? Para o mercado. E a gente vê nas entrelinhas dessa frase, desse pedido. O que você acha? Coloque aí nos comentários. Voltando ao texto. Com a deterioração do varejo, fruto de um ciclo econômico com inflação de dois dígitos e taxa selec em alta, as taxas de juros no varejo vêm subindo a meses. No carnê citado pelo empresário, esses índices estariam entre 6% e 9% ao mês, a depender da loja. Alguns enxergaram a forma da empresária falar com o público-alvo da companhia, que potencialmente faria compras parceladas de bens duráveis, segmento que está praticamente parado com a inflação na casa dos 11%. No entanto, a maioria dos analistas ainda enxergou como negativa a iniciativa da empresária de implorar pela visita às lojas e até mesmo o crédito pré-aprovado, que pode vir a ser um impulso para a inadimplência. O que ficou claro é que ela está implorando para que um cliente vá aumentar seu endividamento, independente da qualidade do crédito, pois todos já têm crédito pré-aprovado, inclusive para comprar uma televisão maior para ver a Copa do Mundo. Disse Bruno Musa, economista e sócio do escritório de investimentos Aquavero, credenciado junto ao PTG Pactual. Economicamente, esse vídeo é assustador, concluiu em suas redes sociais. O especialista destacou três pontos sobre o vídeo da dona da Magazine Luiza. Ela fala que o crédito de qualquer pessoa que for à loja está pré-aprovado e isso leva crédito sem qualidade alguma e é um estímulo ao endividamento. Ela pede que vá o mais rápido possível em uma loja deles e finaliza com um por favor. Ainda menciona um desconto maior, o que é jogo de marketing. O que é que vocês acham, pessoal? Eu acho que vai ao encontro do que eu comentei, que pode ser que nas entrelinhas do pedido estejam algumas informações. O que é que vocês acham? A pergunta. O que é que vocês acham? O PTG tem recomendação de compra para ações do Magazine Luiza. O setor de varejo e comércio, na visão do PTG Pactual, está desacelerando, mas continua resiliente. Nesse cenário, analistas do banco de investimento reiteraram classificação de compra para Magazine Luiza e americanas e mantiveram neutra para a via. No Brasil, há uma tendência crescente para o marketing digital, que respondeu por mais de 50% de orçamentos publicitários em diversos setores econômicos no ano passado. Com destaque para as categorias de vestuário e acessórios eletroeletrônicos, diz o relatório. Em uma pesquisa realizada pela Cantar e Bop Media, 81% dos entrevistados querem aumentar os investimentos em marketing digital em 2022, ou seja, uma estratégia ainda resiliente. Mesmo com a desaceleração de vendas e de e-comércio, o preço-alvo para as ações do Magazine Luiza é de R$7,00, antes de R$29,00 para americanas e R$4,00 para a via. O que vocês acham, pessoal? Isso foi bom para a empresa, esse pedido do presidente do Conselho de Administração? Coloque sua opinião nos comentários, tá bom? Eu vejo uma fase difícil para o varejo, né? O varejo é cíclico e realmente a fase é uma fase difícil, né, gente? Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal, se você gostou do conteúdo, para fortalecê-lo. Ative o sininho, curta, comente e compartilhe com pelo menos 5 contatos seus, tá? Vou deixar duas telinhas aí de mais conteúdo para você, porque você merece. E lhe proponho um desafio. Você está preparado para o desafio? Eu quero ver se você consegue se inscrever com a ponta do seu nariz aí no seu celular. Você consegue? Se você não conseguir, você vai clicar com o indicador, claro, né, gente? Para fortalecer o canal, para que esse canal de grande qualidade, grande quantidade e qualidade em material de educação financeira e investimentos atinja mais pessoas, tá bom? Agradeço a você pelo carinho, pela participação em nosso projeto de liberdade financeira. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.